Crianças de dois projetos sociais de esgrima e do Clube Pinheiros, em São Paulo, jogaram lado a lado no fim de semana. A treinadora, ninguém menos que a primeira brasileira campeã mundial da modalidade. A mão que treinava arremessos agora empunha uma espada. Eu gostava de jogar basquete. Minha mãe quis me botar. Aí eu falei, mãe, não, não quero fazer esgrima. Aí depois, quando eu fui lá, eu gostei muito. Lá é o Tuxê, um projeto do Sindiclube em parceria com a Prefeitura de São Paulo, com aulas gratuitas de esgrima a jovens de escolas públicas da cidade. E não é o único. O Mosqueteiro de Paraisópolis, da Associação Brasileira de Esgrimistas, leva a modalidade a crianças da segunda maior comunidade da capital paulista. A Samara é uma delas. Eu conheci que eu estava fazendo um projeto lá do céu, que era contra a turma. Aí eu vi o projeto de esgrima e eu quis entrar. Aí eu pedi para minha mãe até hoje eu estou. Os jovens desses dois projetos, já garotada da base do Pinheiros, tiveram um treino especial. Afinal, não é sempre que se tem uma professora campeã mundial. Nathalie Molhausen, italiana naturalizada brasileira, dona da maior conquista da nossa esgrima. A admiração é imediata, especialmente entre as futuras espadachins. Foi uma experiência inesquecível, que ela é uma inspiração para mim. Eu fui treinada por um dia por uma das melhores jogadoras de esgrima. Eu achei ela muito boa e rápida. A cada movimento, a atenção total, dentro e fora do tablado, ninguém quer perder nada. E na hora de jogar, a turma deu trabalho para a mestra. Fiz 70 combates, até mais que no Mundial. Então, foi mais cansativo aqui que no Mundial. Sim, mas foi bem bacana. Eu sei até que ponto é importante ter uma motivação, ter umas inspirações que ajudam a acreditar ainda mais no sonho. Pela animação deles, a missão foi bem sucedida. Meu Deus, a textura é bonita. É muito brilhante. Em alguns anos, você vai ter uma dessa? Se Deus quiser, eu vou ter. A gente aprende mais, também as pessoas entendem o que é exatamente esgrima. Já ganhou medalha? Já. Quer ganhar uma agora que nem a que ela ganhou? Sim. Eu nunca tinha vivido realmente uma experiência tão forte como aquela de hoje, com toda essa criançada. E ver todas essas crianças felizes, apaixonadas pela esgrima, me dá muita, muita força de poder acreditar que realmente tem uma possibilidade aqui nesse país de desenvolver o esporte. E então, vamos lá. E aí E aí E aí